E um grupo de voluntários distribuiu no final de semana, sextas de Natal, a famílias carentes. E claro, a equipe da TV Traubá acompanhou tudo. É como carregar mudança, mas o transporte hoje é de amor. Algo material passa rápido, mas eu acho que a atitude, a compaixão que a gente sente, faz com que a gente se coloque no lugar deles. E nem que seja um pouquinho, um momentinho, a gente consegue ajudá-los. Você consegue fazer alguém mais feliz? Com certeza. Com essa ação aqui, vários, né? São vários, né? Não são só um. Nesse caminhão, mil cestas de Natal e chocolates. Resultado do trabalho de voluntários. Nós temos uma parceria com o pessoal da Jesus House de Londres. Toda essa verba vem através dele. Então, assim, o mais difícil que é conseguir a verba, nós temos. E nós precisamos muito do trabalho voluntário. A primeira parada é aqui no Jardim Maravilha, na zona sul da cidade. Um condomínio de prédios, onde 242 famílias vão receber as doações. A gente está acompanhando um grupo de voluntários aqui. E nesse prédio, o primeiro apartamento a receber os presentes é esse aqui. A primeira parada é aqui no Jardim Maravilha, num conjunto de prédios, onde 242 famílias vão receber as doações. A gente está acompanhando um grupo de voluntários. E o primeiro apartamento nesse prédio a receber é esse aqui, ó. Olá! Oi! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? A gente vem te ligar. Feliz Natal! Obrigado! Deus abençoe vocês, tá? Feliz Natal pra vocês também. E que seja um ano abençoado pra todos, amém? Amém! Obrigado, tá? Tá feliz com esse presente? Ah, demais, né? Quem não fica? Muito bom, né? Como é que tá a situação pra esse Natal? Tava apertado? Tá razoável, né? Pra todo mundo, né? Mas graças a Deus, a gente fica mais feliz com um presente desse, né? Bem ao lado, encontramos Dona Rosilene. Pela primeira vez na vida, ela ganhou uma cesta de Natal. Como que vai ser esse Natal com tudo isso daqui? Eu vou fazer marionese pra eles, com ervilha, né? Agora tem os ingredientes? Tem, agora tem. Fazer pudim pra eles, que nem fazia, fica contente. Ah, meus dois, né? Tinha o meu xodó da minha casa, sabe? O meu xodó. O porco que você faz, você vê que esse porco é muito pra eles. Há casas que você chega que a pessoa fala que ele não tem nada, ele não tinha nenhuma expectativa do Natal. E de repente você tá chegando com uma cesta, com alimento, isso motiva ele e motiva a gente também a estar fazendo isso. Esse trabalho já é feito há oito anos. A cada véspera de Natal, o número de cestas aumenta. E com elas, o sorriso de pessoas que quase não veem mais esperança no caminho. Tamanha dificuldade que enfrentam dia após dia. A senhora mora sozinha? Moro sozinha. E vai passar o Natal sozinha? Sozinha. A minha filha lá de Guaracá queria que eu fosse pra lá, mas eu prefiro ficar em casa. E nesse dia, repleto de surpresas boas pra essas famílias, os pequenos também tiveram um momento especial. Vocês estão felizes, criançada? Sim! A gente sai assim, totalmente transformado. A gente vê uma realidade que a gente pensa, nossa, eu tenho problema. Quando você vê, você fala, não tenho nada. Quando você tem Cristo, você não tem nada. Então a gente tá levando um pouquinho do amor. Então o tempo de amor é todo o tempo. Feliz! Isso é muito legal, né? Você vê a felicidade estampada no rosto de cada pessoa. O pôr que você faz, você pode ter certeza que vai ser a alegria de muitas famílias. Parabéns pela iniciativa e muito bacana ver a felicidade dessas pessoas carentes, né? Parabéns pela iniciativa e muito bacana ver a felicidade das pessoas que não têm uma felicidade dessas pessoas. Parabéns pela iniciativa e muito bacana ver a felicidade dessas pessoas que não têm uma felicidade de muitas famílias.